A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Mais um momento de aprendizado com esses ensinamentos de Saulo, que ele ainda é um Saulo de Tarso, mas nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevam, no meu livro a página é 205, nós estamos no momento que o Saulo toma a decisão, como ele fala, buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém, porque nesse momento ele vai escolher o deserto a fim de meditar as lições recebidas. Então ele já está de posse aqui de tudo que o Anarias tinha descrito sobre Jesus e ele agora precisa meditar. Ele já foi escorraçado lá da primeira sinagoga, a primeira vez que ele fala sobre Jesus na sinagoga, ele já foi escorraçado, então ele agora vai meditar, ele vai entrar na fase de autoconhecimento, que essa fase já tinha começado bem antes dele ir a Damasco. Então, é para a gente entender que as coisas não acontecem com ele, de repente, que as coisas não acontecem com ele como um passe de mágica. Ele já vinha amadurecendo essas ideias. Então, aqui na página 205, o Emmanuel fala que Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que à noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espécies. O velho pregador conduziu, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Então, agora, essa é a primeira reunião de Saulo com os cristãos. Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Então, nós estamos vendo esses primeiros momentos do cristianismo primitivo, que é justamente nessas casas tão humildes. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tiver a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Então, ele está se lembrando daquela primeira vez que ele foi na Casa do Caminho, que ele viu aquelas pessoas simples e a pregação de Estevão. Só que agora ele estava vivenciando, sentindo a simplicidade dessas pessoas. E ele descreve assim, Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Ou seja, ele está lidando agora com pessoas que ele sempre as ignorou. Eram pessoas muito pobres, então ele sempre manteve essas pessoas distantes. Mulheres analfabetas com crianças no colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Anciãs de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, igual o patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunham as mãos sobre os doentes e necessitados. Então, nesse momento, nós estamos vendo justamente o passe, que impunha essas mãos sobre os doentes e necessitados. É comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples e internecidamente. Para sua alma, o cipo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira sobre-lhe o fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria, nos comentários simples daquela noite, pedia ao Salvador proteger-se o novo servo em demanda à Palmeira, a fim de meditar, mas demoradamente, na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do Rabino que fora com as do servo de Jesus que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouviram, companheiro, exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Então, a gente está vendo aqui, nessa cena, que o Saulo faz uma comparação da reunião religiosa que acontecia na sinagoga e agora nessa casa simples, humilde, mostrando o que Jesus falou. não precisa ir a algum lugar para orar. Você ora com você, aonde você estiver. E o Saulo está vendo isso, está vivendo e sendo isso, ou seja, um grupo de pessoas tão simples, mas numa oração tão sincera, que ele percebe as vibrações dessa oração. E numa casa simples, sem ser nos grandes templos. Entre os mais afeiçoados, só encontrar elogios vão, prontos a se transformar em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhes facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. Então, uma coisa que chamou a atenção dele foi essa prece intercessória. O camarada lá pedindo a Deus que envolvesse o Saulo nessa nova caminhada. E todos ali, tão pobres materialmente, mas ninguém pedindo nenhuma facilidade para ele. E ele estava acostumado justamente nas reuniões religiosas onde as pessoas usavam aquele momento justamente para quê? Para fazer suas negociações. Daí que, naquele determinado momento, Jesus expulsa o quê? Os vendilhões do templo, né? Porque usavam justamente para fazer negociatas mesmo, né? Então, ele continua. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na igreja do Caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam, mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição e morredora, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Um a um, apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos, mas humildes, beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. É interessante, porque o Saulo era acostumado com provas de parcerias, de ideias. E quando aquela ideia não se comungava com aquela ideia, se abandonava a parceria. Você veja que o amigo dele, o melhor amigo dele, o Sadoc, enquanto o Saulo estava perseguindo os cristãos, Sadoc era um grande parceiro, era o melhor amigo. Quando o Saulo mudou de ideia, o Sadoc rechaçou-o completamente. E ele não estava acostumado com essas provas de afeto. Ele estava acostumado com as provas por interesse. E esse é um grande ensinamento. Nós, quando nós nos aproximamos de alguém, o que nos move? É o afeto ou é o interesse? Quando nós estamos em uma casa espírita, nós trabalhamos pelo afeto ou pelo interesse? Quando as ideias, as nossas ideias não são aceitas, como nós reagimos? Nós compreendemos a direção da casa? Porque as casas, as casas espíritas, cada casa tem um viés. Tem casas que é mais voltado para a parte da divulgação propriamente dita, outra para a parte de tratamento espiritual. Cada casa tem um... Tem casa que é mais voltada para as questões das crianças, outras dos idosos. Mas a diretriz, ou a licença da casa, é um só, que é a doutrina espírita. E quando a ideia, muitas ideias, às vezes, não têm a raiz na doutrina espírita, muitos voluntários, muitos trabalhadores, vão embora. Não compreendem que, às vezes, as suas ideias não são aceitas naquele momento, em um determinado momento, mas que poderão ser aceitas em outro momento. Mas, muitas vezes, o orgulho é muito grande. Então, nós precisamos saber o que nos liga às casas, à sua casa espírita, ao seu trabalho, o que te liga às pessoas, se são os interesses, ou se é realmente o afeto. E ele continua assim, Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do calvado. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas. Como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas, tomou nos braços um menino doente. Então, agora, o Saulo, ele está dando oportunidades para ele. Por isso, que o trabalho social, ele é importante para a gente chegar perto das pessoas, mas chegar pelo afeto. Não chegar, se sentindo um benfeitor, apenas doando as questões materiais. mas conversar, ouvir, sentir, sentir a dor. Então, esse momento aqui, agora, o Saulo, ele está entrando em contato com o lado humano dele. Diante da pobre mãe, sorridente e agradecida, fez-lhe festas, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos de sua alma apaixonada, começavam a desabrochar as flores de ternura e gratidão. Então, esse ensinamento aqui é fundamental. O Saulo, na primeira parte do livro, se nós formos contar a quantidade de vezes que é dirigido ao Saulo, como ele sendo uma pessoa rude, agressiva, prepotente, orgulhosa. Todas as atitudes dele eram baseadas, eram alicerçadas nesses vícios morais. E agora não. Por quê? Porque ele decidiu. Por quê? Porque ele quis. Por que ele mudou? Porque ele quis. É a potência da alma da vontade. Ele teve vontade. É a potência da alma que tão bem explica Leão Adenido o livre-arbítrio. Ele decidiu. Então, nós precisamos aprender isto com o Saulo. Nós precisamos fazer mudanças na nossa vida na prática. Agora, essa mudança dele não é superficial. É uma mudança alicerçada no autoconhecimento. Só através do autoconhecimento que a gente consegue mudar. porque nós precisamos nos conscientizarmos de quem nós somos. Do tanto que nós somos prepotentes, orgulhosos, vaidosos, para possuidores desses dados concretos nós tomarmos a decisão. E o Emmanuel continua que o Ananias estava satisfeito junto dos irmãos de mais confiança. acompanhou o neófito até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segurança, confiança em todos. Teve a impressão de que as genuínas comunidades do Cristo a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos humanos. Olha que coisa interessante, né? Ele vê aqui que a amizade era diferente de tudo que ele sabia. É aquelas comunidades do Cristo. Nós, espíritas, né? Você que está nos ouvindo, que é cristão, você faz parte desse grupo de amizade diferente? Se um Saulo chegasse hoje na sua casa espírita, na casa espírita que eu frequento, né? Vamos colocar essa experiência para cada um de nós. se o Saulo chegasse hoje na casa que nós frequentamos, ele reconheceria em nós, em cada um de nós, como essa, como uma amizade diferente por sermos, né? É, genuinamente comunidades comuns ao Cristo? Será que nós seríamos essa referência que tanto tocou o coração de Saulo? Esse é um grande ensinamento para nós, nós que somos cristãos. Nós somos reconhecidos por isso? Por genuinamente comungarmos com as ideias do Cristo, de colocarmos na prática e sermos reconhecidos? Esta é a grande reflexão para hoje. E ele continua, na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora a seus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino original. Todos falavam como nascidos no mesmo lar, se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles, notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas, ao invés, leneza de tratos sem laivos de hipocrisia, porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que, para a consciência de cada um, era o amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar. Gente, quanto ensinamento aqui é. você que está nos acompanhando, eu também, nós conseguimos sentir a presença desse amigo invisível e presente que é Jesus? Essa preocupação aqui de sinceridade dos pontos de vista, de falar com tranquilidade, de ouvir em harmonia, essa situação, por quê? O que que Jesus falou? Que onde estivesse um ou mais em seu nome, ele ali estaria presente. Então, eles sabem que esse amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar estava ali. Então, esse é um aprendizado. Jesus nos vê, tem uma multidão nos olhando, que a gente se comporte, que a gente haja de forma que aonde quer que estejamos, seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Porque Jesus falou que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. Nós precisamos colocar esse amor em prática. nós precisamos desenvolver essas atitudes em nós. E nesse momento, consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovidos. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam os lábios. Agora compreendia que a palavra irmão largamente usada entre os adeptos do caminho não era fútil e vã. Esse é um outro ensinamento que a palavra ela é sincera. A palavra ela é ela expressa realmente uma realidade. As pessoas falavam irmãos mas sinceramente eles eram irmãos. E nós? Nós precisamos aprender isso quando nós falamos que somos irmãos que somos filhos de Deus o que que significa isso para cada um de nós? Isso é real? Isso é sincero? Ou apenas isso são palavras faladas da boca para fora? Ele diz que os companheiros de Ananias conquistaram ali o coração nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. E no dia imediato contratando um serviçal indicado pelo estelajadeiro Saulo de Tarso ao amanhecer embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto pôs-se a caminho da cidade famosa situada no oásis em pleno deserto. Nas primeiras horas da manhã saiam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Então agora essa vai ser a primeira viagem que o Saulo vai fazer ser os servos dele. Saulo fizer a questão de partir assim a pé de modo a iniciar a vida com rigores que eles seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei rodeado de servos mas sim como discípulos de Jesus adstrito aos seus programas. Por esse motivo considerou preferível viajar como beduíno para aprender a contar sempre com as próprias forças. Sob o calor calcinante do dia sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo seu pensamento estava fixo naquele homem naquele que o chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto quando o luar enche de sonho a desolação da paisagem morta são tocadas de misteriosa beleza. Sob as frondes de alguma tamareira solitária o convertido de Damasco aproveitava o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora para seu espírito confortadoras e permanentes mensagens. estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes porque por meio de todas as coisas da natureza parecia receber o pensamento do Cristo que ele falava carinhosamente ao coração. Então essa mensagem fique para nós o Saulo dando o primeiro passo como cristão que cada um de nós reflita sobre isso que cada um de nós como o Saulo use a natureza para fazer essa meditação que cada um de nós conte sempre com as suas próprias forças faça o bem você próprio pense você sendo reconhecido como um verdadeiro cristão muita paz você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice